Salve, salve, meus amigos. Hoje, quem vai narrar esta partida? Sou o Ijo, Silvio Luiz, com os apanizados instrumentários do glorioso Mauro Bet. Não é só um dever, é um prazer estar aqui com você, Silvio, e com vocês para acompanhar o grande jogo de futebol. Aqui reside a equipe da Vila Belmiro. E jogam hoje o Nacional Esporte Cristal. Ele deu um chute forte para frente. Foi dali mesmo, que está abraçando a padrião. Vai, espera, vai, 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 vai levando até aparecer alguém para te ajudar. E vai deixar o cara ir até o gol, faz a falta, faz a falta. Bateu para frente. E vai, ela pela lateral. Despaixou lá para frente. Agora é com você. Se decide, meu aluno. Se decide o que você vai fazer. Agora ele já matou a rota. Esquisito é para o goleiro, hein? O tempo vai passando. Malva vai crescendo. Está tudo como começou. Oita, não. Ju, está deixando o Rio de Bahia. Você pode reclamar do goleiro, se foi na bola, se não foi, se foi parado, se foi nela. Mas o fato é que o mérito é ele quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. E agora, o que você vai fazer com o neném é eleito? Vai dar a bola nele? Ou um passe? Abriu um jogo pela lateral? Vai, passou o clínico do jeito que deu. Olha esse cruzamento. Ele vai direto ali no segundo palco. Muita calma do Molicão ali para interceptar a bola, hein? Saiu aqui. Vai, comecei. Vai dizer que está solito, solito. Se manda. Bola com o Sebastião Fernandes. Opa! Quem vai pegar essa criança aí? Pode seguir, pode seguir que não tem ladrão. Vai, vai, vai. Sai só disso. Se manda. Ele vai tentar juntar ali direto no meio do pagode. O que é que eu vou dizer lá em casa? Sebastião Fernandes. Prontinho para mandar para a área logo negar o escanteio. O que é que eu vou dizer lá em casa? Viver o escanteio. Viver o escanteio. Viver o escanteio.